Você pegou um programa que pra mim foi... Cara, quando eu falei, a ESPN tá diferente, cara. Porque foi aquele programa, aquele bate-bola da tarde que ele tinha uma proposta mais leve, mais humorística e tal. O pessoal perguntou do Alê aqui. Que era muito... É, então, o que fazia, tava lá com vocês no programa, fazia muito, pegava muito do que tinha dado certo na Fox Sport. Naquele horário também, etc e tal. Ali eu falei, porque a gente que acompanhava ESPN, e puta, a gente, uma da mais antiga e tal, a gente falou, cara, nada a ver isso aí, mano. Sabe, porra, não tá da hora isso aqui. Não tô mais me identificando com o canal que eu aprendi a gostar. Com o tempo, aquilo começou a se tornar mais natural. Como foi pra você? Como que você viu? Quando foi que você percebeu essa chave virando, assim? Ah, eu sou um cara que procura muito me adaptar às situações e entender que cada programa tem a sua linguagem. Então, na época, era uma coisa muito maluca pra mim, era que, assim, a maneira de se colocar, a maneira de falar no Linha e no BB Debate era muito diferente, né? Então, as pessoas falam, pô, mas... Mas por que você é um no almoço e um no Linha? Porque o Tom, cara... O que que é o programa da Hora do Almoço? Quem que tá assistindo? É o moleque que chegou da escola, é a TV que tá ligada no bar, as pessoas tão almoçando. Então, o tom dele, ele é naturalmente mais alto por causa do público. Tanto que esse é o horário do Neto, né? Esse é o horário... Quem deu o clique nisso aí foi o Fox Sports Rádio. Sim. Que é um dos maiores fenômenos de audiência da história. Sim. Eles juntaram os caras ali e aquilo ali, pô, os caras queriam ver o Benjam, o Mano e sei lá o quê. E sempre tinha alguma coisa engraçada. Flavinho de Pikachu, né? E assim, a gente tinha um desafio lá, porque concorrer com o Fox Rádio, cara, era quase impossível. Porque eu falei mais cedo, né? A Fox Sports achou a maneira de falar com o público que a TV esportiva por assinatura não alcançava. Ela não era assimilada por esse público. E eles acharam esse público. E eles abraçaram esse público. E era difícil competir com eles. Então assim, você ia fazer a mesma coisa que eles? Não. Porque se você ia fazer a mesma coisa que eles, eles já fazem. Então a gente tinha que pensar numa coisa que fosse leve, com a nossa cara, mas que fosse capaz de atrair, assim. Mas ali foi o auge do Alê, né? Nesse bebê debate aí com o tal do decreto dele. É, o programa começou a girar muito em torno, assim. E como tudo que é experimental, muitas vezes passou dos limites. Teve que ter as suas dosagens ali, as suas adaptações. Mas foi um momento em que todo mundo começou a ficar mais pop, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que no final das contas, cada um tomou o caminho que era melhor. E a TV se adaptou a isso também.